Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Compre e venda em manutenção SOS Motos Bora, bora pra cima Manutenção de quadriciclo, de moto, esqueta elétrica Escuta elétrica Tudo em manutenção, hein? Compra, venda E manutenção Bom dia, bom dia, bom dia, tudo pra vender esses trem aí, hein? Tornadona pra vender Tudo pra vender E a bateria, a bateria é o quê? A bateria é Moura Manutenção nessas naves É com nós Se você não tem solução pra ela Traz aqui que eu resolvo Portutivo, compra, venda e manutenção Chama, chama nós aí que nós desenrola Quadriciclo, manutenção geral Tem pneu pra vender De quadriciclo, manutenção geral E a bateria, a bateria é qual? É Moura A bateria é Moura Bora, 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 chama, chama, chama Bom dia, bom dia, bom dia SOS, sexta-feira Lembrando que amanhã nós não abrimos Porque já estou rico Então não há o dia de sábado Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Tchau, tchau.